O único digno de receber A alma, a glória, a força e o poder Ao rei, os reis e o senhor do Senhor Chuva de Deus em mim Chuva dos céus, paz, chuva Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, mas Previamente ele voltará Santo é teu nome, sonho Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva do céu, paz, chuva Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, mas Previamente ele voltará Santo é teu nome, sonho Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se turpe o vosso coração Tô fazendo morada, vou Lutar vocês pra casa, pra um lugar No abeirador, rapaz quem rina sem vez pra rancor Sempre a beiradia, a luz é o senhor Pela moradia, o pai quem criou Uma mesa, parque, um banquete a te esperar Acho que você já sabe que é hora de voltar Pois de braços abertos, ele quer te encontrar E dizer, filho, vinde a mim, vida nova Eu vou te dar Enquanto esse dia chegar Santo, santo, eu irei cantar Para sempre, irei adorar Eu sei que um dia ele voltará Lá com sua neva em que se encontrar Mas enquanto esse dia não chegar Das chuvas de Deus irei aproveitar Que, oh, chuva dos céus Vai, chuva, não nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, mas Previamente ele voltará Santo é teu nome, sonho Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Yeah, oh, chuva dos céus Vai, chuva, não nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, mas Previamente ele voltará Santo é teu nome, sonho Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar